E aí família, tudo certo? Espero que sim, sejam muito bem-vindos e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay do Lost Light. Resolvi voltar a jogar hoje e o jogo tá bem divertido, estou jogando aqui o modo solo em primeira pessoa e estou encontrando bastante play. E estou passando também um pouco de raiva porque esse jogo aqui tem muito campo, meu amigo, vou te falar, tá andando assim, do nada parece um play e já te elimina. Já perdi bastante coisa aqui hoje jogando o Lost Light, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou entrar na partida agora, eu vou para o Monte Akiama, eu vou entrar praticamente sem nada. Vou tentar obter, encontrar o máximo de coisas possíveis durante essa partida. Pronto. E o legal que tem agora o modo primeira pessoa, fica bem imersivo o jogo, bem legal. Já gravei algumas vezes aqui no canal o Lost Light e acho bem interessante. Eu sei que tem o Arena Breakout também, que é um jogo maravilhoso, mas isso aqui também é bem divertido. E os... Ah, mano, cai logo na tempestade, velho. Vou te contar, hein. Bora lá. Atrapalha pra caramba que eu fico sem ouvir nada, mano. É bem alto mesmo. Onde é isso, cara? Meu Deus do céu, tô perdido, mano. Ué, filho de loot aqui? Do nada. Tem alguém que... Ah... Maravilha. Vazio? Que isso, cara? Mamosinho aqui também, ó. Mano, e o couro comendo solto, filho, ó. Entregar o mamosinho. Vai ser essa aqui mesmo. Vazio? Que? Ah, tempestade de areia maldita. Ele tá ali, ó. É um preto com cachorro. Ele tá com cachorro, mano. Ele lá subiu. Ah, cara. Que tempestade miserável, velho. Eu não vou enxergar ele aqui nem ferrando. Pô, munição cansada também dessa... Ah, ela tá me vendo agora. Ah, ai, ai. Mano, isso não é o play, mano. Acho que não... Não é o play, não. Já é. Dutiu na perna. Quebrou. Deu fratura. Merda. O play vazou, mano. Tô com fratura. Perrou legal, tá? Perrou maravilhoso. Eu não tenho nada. Nossa, mano. Já cagou minha play já, essa aqui. Ah, mano. A extração é longe pra caraca, mano. Eu vou já arrastar pra cima. Não tem como. Impossível, galera. Impossível. Já fui. Tá muito longe a extração. Eu não chego nem ferrando. Eu nem ferrando essa extração. 600 metros, não consigo nem correr. Teu fratura. Ah, mano. Puts, grilo, cara. Mano. É a munição muito... Deixa eu... Bom que eu vou voltar aqui. Eu desisti e vou voltar. É, pra vocês verem como o negócio é sinistro, tá? Tô falando pra vocês. Brinca pra ver. Brinca só pra ver. O negócio aqui é federal, mano. Já levei a famosa. Pô, aquele play tava na minha mira, mano. Munição fraca, mano. Faz cócegas nos inimigos. Isso é certo. Munição fraca, você não consegue nada. Viu? Atirei, atirei ali. Tancou tudo, os disparos. Pô, aquele play tava com cachorro, mano. Porque eu não consegui derrubar ele com a munição de baixo calibre. Então... Não dá. E era play aquilo ali, cara. Ó, a alma. Mano, era a play que me derrubou, véi. Pensei que fosse bot, mas ela não me viu. Pensei que fosse bot, mas ela não me viu. Nossa, véi. Tão trocando um tiro federal ali, ó. Pensei que fosse bot, mas ela não me viu. Cara, eu acho que o meu inimigo tá aqui perto ainda. Tá, tô com... Cadê você, fi? Vou te dar uma bala no crânio. Vou ter que dar a volta, mano. Rastreando a alma. A alma é o cara que eu... Morri, né? Se ele estivesse próximo aqui... Dá um sinal que ele tá próximo. Tá na hora, mano. Eu não pego... Eu não pego a arma. Eu não pego a arma, cara. Tiroteio no lago. Rapaz, tem coisa pra agarrar aqui. Oxi. Ué. Ah, é um drop, velho. É um drop, pô. Como é que... O capacete tá mais novo. Tá zoado o meu colete. Aí, vambora. Ah, então aí tá com muito loot pra largar isso aqui tudo, cara. Tá com muito loot pra largar isso aqui. Eu queria achar ele pra não devolver a... A bala, mano. Pô, se eu tô com um calibre melhor... Eu tinha eliminado ele, mano. A munição faz muita diferença aqui nesse jogo, cara. Chovendo. Opa, tentando me acertar. Eu não sei de onde veio o tiro, mano. Então não tem como você saber, filho. Opa, granada e escambau. Opa! É granada, rapazão. Tentando me acertar na granada. Que isso? Puta, mozinho. Caraca, idalho... Idalho, mozinho, mano. Ó, tão tentando me acertar aí, cara. Pelo que eu não dá pra ver, velho. Nossa! Ah, agora eu vi. Mano, eu não tô conseguindo enxergar. Tá da árvore, velho. Eu não enxergo. Já vi. Nossa, mano. Não vou acertar nunca, velho. Não vou acertar nunca. Eu não acerto ele, não me acerta. Tomou. Tá na última. Aí. Boa, meu garoto. Bora. Vamos vazar daqui. Ah, mano. Vou te ignorar, mano. Eu queria achar... Ô, player. Eu tô com a chave da mansão? Tô... 300 metros, mano. Pra abrir a chave. Ah, lá. Ah, vou abrir lá, mano. Vou abrir, vou abrir. Eu vou lá que eu vou usar essa chave que eu tenho aqui. Se eu consigo alguma coisa interessante. Mas o player que foi embora, mano. Porque vai... Vai meter o pé. Ele derrubou e, ó. Vazou. Tô com 200 mil de dinheiro já. Ó, no lucro. Tô com arma que vale uma grana. Cheio de acessório. Essa mozinha que eu vou entregar na missão. Não tá safe. O ruim aqui... E do nada tu pode brotar com uma pessoa. Botar de frente pra... Aparecer uma pessoa na tua frente, mano. Ó, tem atirando ainda. Não, cara. Ó, tá atirando alguém, mano. Tá atirando alguém. Não é em mim, hein. Porque ele não tem como ele me ver daqui. Ah lá. Ele tá atirando em alguém. Ah, eu vou aqui ver, mano. Estou teimoso. Vou com a R na mão. Ó. Ele tá tentando tirar em alguém, cara. Mais um tiro pra eu ouvir. Só mais um, só mais um. Mais umzinho. Parou. Parou, parou. Opa, aqui, ó. Ó, aqui. Ali. Toma. Ó, tô com a mochila, dá pra um espaço aqui. Vou lá na... Até que esse joguinho é da hora, né? Nossa, mano. Que jogo maneiro da peste, velho. Ó aí. Ó. Muito bonito. Deixa eu com a arma na mão aqui. Ficar sem arma na mão aqui é loucura, mano. Opa. 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 No shield. Tem em cima de mim aqui, ó. Vou abrir a porta. O que tem aqui de bom pra nós pegar? Pegar os tesouros escondidos. Kit médico. Câmera. Uma latinha de... Hum, rapaz, aqui. Essa latinha pra você usar como o sprayzinho da... A camuflagem. Deixa eu ver se tem mais... Aí é só essa... Ela abre essa porta aqui. Pô, maneiro, hein? Tem mais coisa? Cá, tô com uma milha já, mano, de recompensa. Que dinheiro já. Tem três, tem nada. Tô saindo... Ô, rapaz. Chave. Eu chamo chave. Chave, chave, chaveinha. Vou botar pra cá pra não perder. Porto da Ventania. Pronto. Outro mapa. Ó, mais uma latinha de tinta. Ó, my dog. Vou levar essa aqui que é bom pra usar. Faz o que aqui? Nada de interessante. É bom pegar essas latinhas pra você guardar. Juntar dez e usar na arma. Aí você muda a camuflagem da arma. Pô, já posso vazar já, eu acho, hein? Fazer a extração. Que é da hora, mano. Já vale, já. Base militar. É lá do outro lado, mano. Tá tendo um tiroteio lá. É bom que fica te avisando aonde é a treta, né? Então você pode ir atrás da treta. Vou dar um pulinho lá. Vai que é o cara que me eliminou. Já eliminou ele já. E saindo empatado uma onda. Fico bonito na foto. Só bora. Tô quase ficando com sede e com fome. Ah, outra coisa. Tô com pouca munição. Não posso dar o luxo de ficar... Fazer muita graça, não. Tô com pouca munição. Tá bora. Ó, a temperatura do meu corpo tá alta. Tem alguma coisa pra eu ver aqui, ó. Pra investigar. Que que é isso? Nossa, mano Achei Pô, a mozinha com a munição forte Ela Pega lá Arrebenta, mano Caraca, o tirotei que eu vi Lá do outro lado Opa, opa, opa Apareceu algo pra mim Aqui no mapa, hein Ó Ó, tá atirando Continua atirando Só pra eu ficar ouvindo você atirar Pra eu chegar em você Dá mais um tirinho Ó Dá mais um tirinho Isso, paizão Quê? Capacete de Adamantio, filhão O maluco me matou da smoke Como assim, velho? Vou voltar ali, mano Deixa eu ver se eu posso voltar um pouco perto Não posso voltar perto Mano, o cara me matou da smoke Um era outro Sei lá, velho Ah, tá de sacanagem, mano Exponendo a frente do bicho aqui Tá de brinque Eu tava com muito loot Eu tava com muito loot, velho Ah, não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer, não Tô na bosta Não tinha o que fazer, não Já era Já era, mano Agora não tem como voltar mais, não Já era Nossa senhora Cara, o maluco Se aquilo for play O cara me matou dentro da fumaça, mano Dentro da fumaça Ô, tomei tiro nas costas Não tem como ver Tá caminhando de morte aqui Aí que tá o problema O que salvou aqui foi só Foi só essa Essa chavinha Porque ficou no cachorro Caraca, mano Tava bem, mano Tava bem Tava bem Tava bem Aí que esse jogo aqui é sinistro, mano Bobeou, tu vai Tem que fazer Beleza, pessoal? Então é isso Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu, não esqueça de deixar o like Se inscreva no canal Daquela força Pra não assistir o game Até a próxima Valeu Falou É nóis